Aqui na... Essa casa aqui, hein? Ó os iates ali, ó. Ó passando o iatezinho. Olha aqui, ó. Eu e a Ana aqui. Ó, vai! Vamos rodar, vamos rodar, vai! Jacaré! Lá é o Derdeio Bairro. Aqui na Flórida. Nós estamos hospedados. Um lugar bem legal. Veira do canal. Olha o barco do dono da casa. Tem um jet ski. Ó, as casas. Muito legal. Só iates. Olha o neto. Aqui na... Essa casa aqui, hein? Ó os iates ali, ó. Ó passando o iatezinho. Lá é o Derdeio Bairro. E na Flórida, ó. Nós estamos hospedados. Um lugar bem legal. Ó. Beira do canal. Os barcos. Olha o barco do dono da casa. Tem um jet ski. Um... Ó. As casas. Muito legal. Ó. Só iates. Ó. 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 E aí